Opa, eu tô aqui no inicio do vídeo pra falar pra vocês aí que esse vídeo aqui é uma constituição direta do último vídeo, então se você não viu o último vídeo vai lá ver que ele tá aí no card E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like e fiquem com o vídeo Caraca, ela foi logo em mim Ela tá brava ou é impressão minha? É impressão tu rosa Toma Eu não entendi o que ele falou Eu tenho que arrancar o carro rápido desse bicho Ai ai Coloca amuflado no Funcionando muito bem né, esse bicho, nem tá seguindo ela Você não é tão bom assim, é um fracassado Caraca, eu não consigo me dar nela quando ela tá amuflada Dá sentido Help me Eu sou o único que tá vendo, tá de sacanagem Não, não sei Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Tava aqui, ô demônio Nossa Mano incompetente Pronto Já era Morreu, meu amigo Morri Quer ver, não vejo Quer ver, não vejo Olha, eu tiro certo Nossa senhora, olha o nível Doido Hum, até ele te salvasse O cara me desceu na rabada, velho A rabada, velho Então ele é? É É O segredo de quando ele faz isso é ficar lá na barrilha dele Ok, sim, você não leva dano Foi tudo certo Droga Cai também Vai embora mesmo Ficou com medo Aí, sai correndo Sai Oh my god E o cego, filha da puta Rabada Não é topeira É um Coisa Como é que fala? Castor Aham Castor mutante Olha Quando um guarda Alguma coisa Castor mutante Não vai dar não Caraca, meu especial deu três danos Sério 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 Quer trocar de arma? Quero 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 ver se eu faço outra Outro 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 Eu vivo É Fudeu de vez Caraca Mano, não tirou nem um quarto da vida Nossa, vai caramba Quer arregar não? Quer ir pra trocar de arma? É Vamos apurar uns gate Para arregar uns gate então Arrego Isso aqui eu acho que vale a pena Isso aqui eu acho que vale a pena Quer lutar com a Vespa? Bora, bora Bora Olha aqui A sua charla Ah, vamos lutar com a Vespa, mas não pode senão Nossa, agora minha espada tava roubada Minha espada não nas minhas coisas Tem que ver a moto samurai, bagulha, agora ela não aguenta Vespa A gente vê motos samurai, bagulha, agora ela não aguenta Vespa 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 Vai começar Vespa Achou? Cadê você? Achei, achei, achei É o que? É a... Charog É o Charog? Opa, 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 chegamos no final de mais um vídeo, não é mesmo? É o seguinte, se você quer ver o que vai acontecer nessa luta contra o Xarrox Poroso, deixe seu like, que assim que bater a meta de 10 likes, eu vou postar o vídeo no caso no dia seguinte, tá? Porque o vídeo ainda não tá editado. Mas é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu, falou e fui! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho